Música Vamos com a idade infantil, 12 anos de idade, representando a Academia Joker Team e a cidade de Milité, recebam Maria Alice! Música E a sua adversária do Córder Azul, 12 anos de idade, representando a Academia Tyler Vines! Música E a cidade de Milizonte, senhoras e senhores, recebam Indiana! Música 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 Música